Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no centro de distribuição de uma loja simplesmente linda. Pessoal, vocês vão se apaixonar. Eles são especialistas em vestidos, kit casal, kit família, camiseta e t-shirt. Pessoal, uma mais linda do que a outra a partir de 12 reais. Gente, é isso mesmo, é muito barato. E eu estou falando de roupas de altíssima qualidade. E olha só, eu já escolhi o meu look. Esse vestido simplesmente maravilhoso. Olha só pessoal, ele vem com um bolso, o comprimento muito bom, fica muito lindo no corpo e veste super bem. Malha 100% algodão, fio 30 penteado e o fornecedor de hoje faz parte do time K Indica. E eu estou falando da loja Inovare Xalão. E nós estamos aqui diretamente com o proprietário que agora vai estar se apresentando para vocês e falando um pouquinho da loja. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Charles, somos aqui da Inovare Xalão. Já estamos no mercado há quase 4 anos e eu também escolhi meu look, Karina. Essa aqui é um tamanho G, malha 100% algodão, fio 30 penteado. É uma malha diferenciada, uma malha de qualidade. É verdade, gente. E vamos começar a mostrar as novidades, né Charles? E nós queremos começar, pessoal, com esse kit família. Olha a delicadeza, está lindo demais. E o melhor de tudo, não se encontra fácil na região da 44 e aqui vocês vão encontrar, né Charles? Exatamente. O vestido, Karina, nós temos ele do P ao GG. É o mesmo material que a gente está usando, fio 30 penteado, uma costura reforçada, gola V, pré-espontado, de bolsinho. Muito bonitinho, muito bem feito. Nós temos ele do P ao G a R$27,00 e no GG a R$32,00. Sim. Aqui também nós temos a camiseta unissex. Aqui, no caso, ela serve tanto para uma criança, para uma menina, como para um menino. Nós temos ela de 1 a 12 anos. Olha que legal. Certo. Ela custa R$13,00. E nós temos também a camiseta do P ao extra G. A camiseta também, assim como as demais, todas têm uma costura reforçada, uma costura bonita, tá? E a camiseta, ela sai do P ao G a R$22,00, o GG 24, Karina, e a extra G 26. Olha só, pessoal, muito barato. E o melhor de tudo é que pode comprar separado também, né? Isso. Por isso que eu falei, Karina, nos preços separados. Sim. Porque, assim, dá uma opção melhor para o nosso cliente. Pessoal, e em muita variedade de estampas. Olha só, quero mostrar para vocês aqui. É uma mais linda do que a outra, com muita opção mesmo. Olha só, é o diferencial da loja. Trabalha com muita variedade e um precinho muito bom que vai ser o diferencial aí na sua loja. Mais uma opção em kit família, agora em t-shirt, para mostrar que a loja tem muita variedade, né, Charles? Exatamente, Karina. Nós temos essa opção aqui. Nós temos essa estampa também no vestido, tá? Essa t-shirt, Karina, nós temos ela do P ao GG. Muito bom. Do P ao G, ela sai R$17. Sim. E GG sai R$20. Olha só. A infantil, nós temos ela do 1 a 12 anos, sai a R$13. Muito barato. A masculina, nós temos ela do P ao G sai R$22, GG R$24 e extra G$26. E o mais legal é que ainda pode comprar separado, né? Isso, nós damos essa opção um pouco para o nosso cliente, Karina. E vamos lá para o próximo look. E nós temos aqui, pessoal, outro modelo de kit família. Gente, é um mais lindo do que o outro. Tá muito lindo esse, Charles. É, Karina, esse aqui é o kit casal Love. Sim. Ele sai a R$35 o casal e também ele pode virar um kit família com Love Me. Olha que legal, gente. Aumentaria, aumenta R$10 a infantil. O casal, a venda mínima que é o casal. Sim. Nós temos a masculina do P ao extra G, a feminina do P ao GG e a infantil do 1 a 12 anos. Pessoal, isso é muito bom e o que eu mais gostei são as variedades. Olha só. E olha só esse tamanho, tá muito lindo, mozinho. E olha só a frase, gente. A delicadeza fica perfeito no corpo de vocês, como vocês estão vendo aqui. E vocês vão arrasar demais. É muito procurado, né, Charles? Sim, Karina. Além disso, nós temos outras cores também, tá, Karina? Nós temos o vermelho, o grafite, que é essa cor que você tá segurando, o preto, o cinza e o marsala. Charles, como que funciona o atendimento no online? Karina, nós temos uma equipe, certo, onde a gente atende o cliente o mais rápido possível, certo? Graças a Deus nós temos recebido muito elogio com o nosso atendimento. Nós não procuramos deixar o cliente esperando, né? E atendemos e enviamos pra todo o Brasil. Por transportadora, correio... O que for de preferência pro cliente, o que ficar melhor, a gente faz a cotação pra ele, o que ficar mais em conta, a gente envia pra ele. Então vamos lá para o próximo modelo, pessoal. Pessoal, a loja é linda e super completa. E aqui nós temos o kit casal. Esse aqui tá perfeito demais, vai ser um diferencial pra vocês. Esse aqui, Karina, ó, é o meu e o minha. Sim. Ele sai também a R$35,00. Sim, demais. As opções também são do P ao estrangeiro, masculino, e as baby looks do P ao GG. Pessoal, e são peças que vendem o ano todo. E pra mostrar que a loja é super completa e tem muita variedade, olha só esse modelo aqui. Vida, gente, tá lindo demais. E fora que tem muitas outras estampas, né? Sim, nós temos o Vida, meu e minha, Love, Mozão, né? E temos outras cores também, né? Cinza, marsala, vermelho, preto. Charles, como que funciona o pedido mínimo? Nosso pedido mínimo, Karina, é R$250,00. Sim. Peças variadas. O cliente tem a liberdade de escolher. Respeitando só algumas questões, por exemplo, nesse caso aqui, a venda mínima é o casal. Sim. E agora os vestidos, camisetas, o cliente tem a liberdade de escolher. Pessoal, R$250,00 é muito pouco. Como vocês puderam ver, a loja tem muita variedade. A loja emite nota fiscal? Sim. Pessoal, a loja emite nota fiscal, então você vai receber tudo certinho aí no conforto do seu lar e com muita segurança. Lembrando que eles são fabricantes e super confiáveis. E nesse próximo modelo, pessoal, olha só a delicadeza. Nós também temos TX com aplicação em muitas variedades. Uma mais linda do que a outra, né, Charles? É, a gente é um novo modelo da nossa empresa. Olha que legal. Malha também, 100% algodão, fio penteado, fio 30 penteado. E esse aqui, Karina, ele é aplicação de lantejoula, certo? Isso. Costurada, né? A pessoa, é uma malha aqui, é uma blusa que a gente dá uma valorização maior, um caimento melhor. E muita qualidade, né? Muita qualidade e diferenciada. Isso mesmo. E aqui eu tenho outras, pessoal. Olha só, pra mostrar que a loja tem variedade. Charles, e o valor delas? Ela sai R$ 22,00, Karina, do P ao G. E R$ 26,00 no GG. Pessoal, lembrando que eles são fabricantes. Olha só essa qualidade. O acabamento é perfeito. Uma mais linda do que a outra. Costura muito bem reforçada, olha só. E em variedades de cores, por um precinho muito bom. Lembrando que eu vou deixar pra vocês o WhatsApp, o Instagram da loja, pra vocês estarem seguindo e acompanhando o trabalho deles, que é sensacional. E essas cores são lindas demais. Charles, como que funciona a forma de pagamento? Karina, nós temos através de depósito bancário, transferência, boleto bancário à vista, que a gente envia pro cliente no e-mail dele, certo? E também, para os assinantes aqui do canal, também, nós vamos fazer através de link de pagamento de cartão de crédito do PagSeguro. Muito bom, gente. Vai facilitar aí bastante pra vocês. E vamos lá para os próximos looks. E aqui nós temos, pessoal, outro diferencial da loja, vestido chamis, manga japonesa. Gente, é um mais lindo do que o outro. Esse aqui, Karina, ó, é um vestidinho mais básico, tá? Gola canoa, costura pré-espontada. Muito bom. Malha 100% algodão, fio 30. E esse tecido aqui é muito bom, né, Charles? Sim, é um tecido de qualidade. A pessoa se sente muito confortável. É um tecidinho, é um corte básico, Karina. E que a pessoa, assim, nessa época quente, de calor, assim, ela é muito confortável. E veste super bem. Aqui eu tenho o tamanho P, é o tamanho que a modelo está usando também. O nosso diferencial, Karina, é que nós produzimos vários tamanhos, né? Nós temos do P ao Extra G. E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, olha só, eu tenho aqui o Extra G, que veste até o 48. Gente, um tamanho muito bom. Olha só, e vocês procuram bastante e é muito difícil encontrar. E aqui na Inovare tem, né, Charles? Exatamente. E com precinho, ótimo. E os valores? Ó, do P ao G sai R$16,00, o GG sai R$18,00 e o Extra G sai R$22,00. E lembrando o pedido mínimo, somente R$250,00. Como vocês puderam ver, a loja tem muita variedade e vamos continuar. E aqui nós temos, pessoal, agora T-Shirt, uma mais linda do que a outra e em muitas variedades de cores e tamanho também, né, Charles? Sim, nós temos os tamanhos do P ao GG. Essa que a Bruna tá vestindo é a P, tá? Tá muito linda. Esse tecido, Karina, ele é malha 100% algodão, fio 30. Não é aquele tecido que distorce quando você lava. Ah, muito bom. Esse fio que não é aquele que sai. Muito legal. A gente garante esse produto, tá? Então, assim, tanto é que nós não temos reclamação, Karina. Sim, pode lavar na máquina tranquilamente. Pode, pode lavar na máquina tranquilamente, não desbota. Isso. E aqui nós temos, pessoal, olha só, o tamanho P, o tamanho M, no tamanho G também e o GG. Pra mostrar que a loja tem muita variedade, tanto em estampa, como cores e tamanhos. Exatamente. E o precinho é do P ao G sai 12 reais e a GG sai 15 reais. Gente, é muito barato, somente 12 reais, porque eu estou falando de altíssima qualidade. Esse tecido é muito bom. Quero aproveitar e mostrar bem de pertinho. Olha só, o acabamento é perfeito, costura reforçada. Vocês vão gostar demais. Tenho certeza que suas clientes vão se apaixonar. Se vocês comprarem, vocês vão vender rapidinho. E pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja, que agora o Charles vai explicar o endereço. Perfeito. Nós estamos bem próximos da 44, Karina. Nós reservamos uma estrutura muito boa pra receber nossos clientes. Estamos aqui localizados na rua H3, quadra 7, lote 15, no Residencial Havaí. Pessoal, a loja é muito linda, super completa. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar e virar clientes fiéis. Já quero aqui agradecer pela parceria e pela confiança. Eu te agradeço também. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Link pra receber o catálogo aqui na descrição do vídeo. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma